Oi, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui para a nossa videoaula, dando continuidade aos conteúdos do livro. Hoje nós vamos falar de paisagem, certo? Porque a paisagem, ela se subdivide em duas. Nós temos paisagem natural, aonde é natural da natureza, foi a natureza que produziu. Dali o homem modifica, transforma em outra paisagem, aonde nós temos a paisagem cultural, certo? Ou artificial, que essa paisagem é produzida a partir do homem, que modifica a paisagem natural. Vamos ver aí detalhado, né? Há esses dois tipos de paisagem. Aqui nós temos paisagens, certo? Essa paisagem aqui, dá para se observar que é numa cidade, ou seja, foi modificada. Antigamente, aqui não era dessa maneira, era natural, tinha as florestas, né? Onde tinha diversas plantas, certo? E aí, a partir disso, o homem transformou em paisagem, modificando, e aí construiu uma cidade. O que é paisagem? Paisagem é a poção do espaço geográfico que enxergamos. Ou também pode ser paisagem, um pedaço do espaço geográfico que enxergamos. Ou é poção, ou é pedaço. Paisagem pode ser tudo que pode se ver no lance de vista. Então, tudo que a gente vê é paisagem. Eramentes da paisagem. Na paisagem natural, nós temos o quê? Aqueles elementos criados pela natureza. Nós temos as rochas, a montanha, certo? Nós temos a vegetação. Nós temos aí, algumas, tem rio, viagem, cachoeira, certo? Isso aqui são elementos naturais. Nós temos aí, nós temos animais e muitas coisas que a natureza produz. Aqui nós temos também, exemplo de imagens, paisagem natural. Observemos aqui que aqui é um rio, certo? Aqui nós temos os pássaros. Aqui a vegetação. Aqui nós temos um rio também, onde temos vegetação. Certo? E ainda temos aí os animais. Então, isso daqui é paisagem natural. Ou seja, também nós temos os elementos que fazem parte, compõem essa paisagem. As paisagens também são formadas pela geografia de cada espaço. Como relevo, hidrografia, clima e vegetação. Tudo isso forma, certo? O espaço. Elementos da paisagem. Nós temos aqui, nessa paisagem, os elementos humanos. Ou seja, os elementos da paisagem cultural. São aqueles frutos da obra humana. Nós temos aqui prédios. Nós temos as ruas. Nós temos as casas. Certo? As fábricas. Então, aqui ainda tem automóveis. Certo? Onde nós temos diferentes elementos. Onde tem um que é formado pela natureza e o outro já é. Se modifica e forma-se fruto da obra do homem. A modificação da paisagem. A paisagem pode ser modificada por duas forças, basicamente. Nós temos a força da natureza, né? Tempo da natureza leva muito tempo. Como, por exemplo, uma montanha. Então, essa montanha aqui, ela não era desse formato, não. Então, quando a natureza formou, né? Observe que aqui nós já temos uma modificação. Ou seja, isso daqui são os ventos, né? Batendo na rocha, certo? Com aquilo vai quebrando e modificando. Também a chuva, certo? E aí faz essa modificação. Essa paisagem se modifica também por esses elementos. E também a força do homem, né? Leva pouco tempo. Como, por exemplo, a construção de uma cidade. Onde antes abriu uma floresta. Aonde é essa daqui? Essa modificação. Que também são do elemento da natureza. No caso, o vento e a chuva, certo? O clima também. A temperatura. Então, faz com que isso daqui se modifique. Mas isso daqui leva muito tempo para fazer essa modificação. Aqui não. Tempo do homem. Então, se modifica e leva pouco tempo. Para fazer com que? A paisagem natural se transforme na paisagem cultural. Seus problemas podem resultar em enchentes. Mais condição de vida. Nós temos aí as poluições. Certo? Nós temos também, ó. Observe. Que por conta também da ação do homem. Por conta do lixo. Certo? De queimadas. Então, isso daqui vai poluindo. Aqui é um rio. Onde esse rio, ó. Esses peixes aqui todos estão mortos. Então, fez com que, né? Acontecesse um problema. Nessa paisagem natural. Aqui nós temos queimadas. Derruba. Então, também há outro problema. Que com isso vai acarretar também consequências, certo? Enchentes. E má condição de vida para nós. Porque com isso o ar fica poluindo. Aí vem a questão de doenças. Os impactos causados ao meio ambiente. Pode construir. Pela construção de casas, prédios, indústrias e rodovias. São inevitáveis. Outro grande impacto ambiental. Ó. A questão de minas. Certo? Aí vai modificando o solo. Fazendo com que esse solo fique pobre de nutrientes. Aí com isso daqui também vem as erosões. Também outro problema. Para o meio ambiente. Antópolis. 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 Vem do latim e quer dizer homem. Sempre que utilizamos algo do meio ambiente. O alteramos de alguma maneira. A diferença vai estar no resultado dessa ação. Ou seja, nós é que vamos fazer nossa escolha. Se nós queremos um resultado. Plantar árvore para futuramente. Nós temos um meio ambiente saudável. E consequentemente uma boa qualidade de vida. Ou se é derrubas. Se é destruição do meio ambiente. Para quê? E consequentemente também tem uma má condição de vida. Então aqui nós temos duas escolhas. Depende de nossas ações. Certo? Então, essa foi nossa aula. Falando sobre paisagem. Onde nós temos consequência. E nós dependemos desse meio ambiente para sobreviver. Então vamos fazer ações benéficas. Que sejam boas para o meio ambiente. E para a nossa vida. Como também futuras gerações. Ok? Um abraço a todos. E até a próxima.